Malandro Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é malandro e mané Mané olha aí Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre duro é um cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, mané Mané diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre duro é um cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Ih, malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é É, malandro é malandro e mané Mané, olha aí Mas malandro é malandro e mané MANÉ Pode escrever que é Malandro é malandro e mané, mané, olha aí Malandro é malandro e mané, mané